Amigos, o Comunicons News de hoje recebe com muito prazer a presença da escritora, a professora Amalo Balona. Bem-vinda ao Comunicons News de hoje. Muito obrigada, Luiz. Vamos falar sobre um assunto importantíssimo hoje, que foi um trabalho que você desenvolveu junto com a comitiva de sul-africanos que esteve aqui em Foz do Iguaçu. Mas antes, eu quero convidar todo mundo, do dia 12 ao 14 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, para o 2º Congresso Internacional de Intermissivistas. Esse encontro tem por objetivo reunir intermissivistas e promover debates sobre os aspectos ligados ao curso intermissivo. Ideias inatas, proexis, retrocognição e demais temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica vão ser abordados durante esse congresso. Inscrições e informações no CAEC pelo telefone. Código de área 4535252652. Eu vou chamar você de professor, porque eu vejo que você tem muito ensinado a nós. Você atendeu aí recentemente uma comitiva da ONU de africanos aqui na Itaipu, com a presença de diplomatas e do diretor nacional brasileiro da Itaipu, Jorge Samek, que você foi a tradutora oficial do francês e português. Mas estava me contando antes que aconteceu de uma maneira com muita sincronicidade. Isso é que me chama a atenção, porque eu não sendo uma tradutora profissional, intérprete no caso, com esse tipo de formação, eu apenas vivi na França. Por cinco anos eu domino razoavelmente o idioma. Mas não para ter um desempenho técnico desse tipo. Mas me chamou bastante a atenção como é que as coisas se desenrolaram. E começou, eu estava até te comentando isso, que em 2010, na nossa Feira do Livro, uma pessoa me conheceu, um rapaz daqui que trabalha na Aliança Francesa, e ele foi chamado para ser intérprete da ex-primeira-dama, Madame Mitterrand, a Daniele Mitterrand. Essa senhora, que já estava na faixa dos seus 80 anos de idade, ela dirigia, eu falo dirigia porque ela dessomou recentemente, ela dirigia uma instituição sem fim de lucro chamada França Liberté. Já me chamou a atenção esse nome. E ela trabalhou durante a vida toda com uma equipe grande, até com brasileiros também, defendendo que a água mineral na França, tipo Perrier, Vichy e outras, Evian, ela fosse, vamos dizer, que o governo tomasse conta dessas instituições e que essa água pudesse ser distribuída também para a população. Porque a França tem uma dificuldade enorme com a questão hídrica, né? Eles não têm facilidade a Europa inteira. E não é estatizado como nós agravizamos. Não é, não é. Então, ela lutava por isso, mas não só na França. Ela lutou em países, em vias de desenvolvimento, lugares realmente muito difíceis, e o trabalho dela assistencial era enorme. Esse rapaz que me conheceu na Feira do Livro não pôde ser tradutora e se serone dela, por algum motivo, e me ligou e perguntou se eu poderia substituí-lo. Eu digo, bom, posso, não é o meu métier, mas posso fazer esse trabalho, sim. E uma pessoa da Itaipu, que trabalhava lá naquele momento, esteve comigo durante aquelas duas horas e nada mais. E agora, recentemente, nós tivemos uma complementária, que foi a estreia do professor Marcelo Silva. Então, é claro que a temática da África esteve muito presente. Isso foi no início de abril do mês passado. E eu identifiquei amparadores lá, amparadores negros, e comentei, assim, ampaçã. Eu acho que esse amparador está aí porque deve ser para as minhas novas tarefas. Mas eu não tinha nenhuma noção do que eu estava dizendo naquele momento. Na mesma semana, o complementário terminou no domingo, na quarta-feira eu recebi um e-mail da ONU Brasil, que é a ONUDI, que é a agência da ONU que existe em países que têm cooperação. O Brasil tem cooperação, tem um programa de cooperação. Então, a ONUDI estava organizando uma vinda de uma missão diplomática congolesa que viria discutir no Brasil a construção da maior usina do mundo, maior do que Três Gargantas na China, maior do que a própria Itaipu, porque ela pegaria a bacia do Congo, que é imensa, e são afluentes de países diferentes. São cinco países que fariam essa comissão para poder construir essa usina. E essa usina está em discussão desde 1998 e não sai do papel. Eu achei interessantíssimo o modo daquela pessoa se lembrar daquele trabalho que eu tinha feito, não sendo eu profissional da área, e ele me manda um e-mail muito curioso, gostaria de contratar os seus nobres serviços de tradução. Gostaria que estivesse lá pela nobreza e elegância. Falei, gente, está parecendo um diplomata do século XIX, o que é que se trata? Isso aí é uma mensagem para mim, vamos prestar atenção. E eu comecei a ver do que se tratava. Quando ele me mandou a agenda, eu vi que teríamos representantes da ONU de Viena, de Washington, presidente da Eletrobras, ministro de Minas e Energias, relações exteriores, o próprio Itamaraty, que tinha um representante, além de toda a diretoria da Itaipu. O mais curioso, Luiz, é que eu fui contratada para ser a tradutora da parte técnica, das reuniões jurídicas, tecnológica, a financeira, a fiscal, a que discute o tratado, e foi uma coisa muito estranha. Aprofundou realmente o seu trabalho, exatamente. A parte técnica. A parte técnica. Eu digo, mas por que será que eu vou participar disso? E não da parte turística, porque eles iriam fazer visitas aqui à região. E depois eu fui entendendo, à medida que os fatos foram se apresentando. Eu considerei, assim, a maior experiência parapsíquica da minha atual existência, por quê? Pelo inusitado, pela singularidade. Eu nunca participei de uma sequência de sincronicidades dessa natureza. Eu tenho uma certa facilidade com a questão das sincronicidades, mesmo por ser uma parapsíquica ectoplasta, de efeitos físicos. Então, eu já tive diversos tipos de fenômenos dessa natureza. Não me surpreende. Mas a sequência e a amplitude, a magnitude do trabalho. Não o que eu iria fazer, porque eu lá não fui realmente traduzir. Eu fui trabalhar com as energias para que o ambiente ficasse melhor, para que fosse instalado um campo de entendimento, de fraternidade, de cooperação, de sinceridade, e que as coisas pudessem ficar claras entre as partes, e que a Itaipu, de fato, pudesse colaborar e ajudar a construção desses nossos, dessa usina, que iria tirar da escuridão e vai tirar alguns milhões de africanos. Olha, é um projeto que vai levar, além da luz, o desenvolvimento econômico e social para a África. Mas vamos falar também, que leitura você fez? Entendeu? De parassentidos. O que dá para vir sombrar para a gente? A minha leitura foi que o meu papel ali seria de ser uma mediadora, porque como o povo africano não tem pela mulher a devida valorização. Tanto que eu fui, na reunião toda, a única mulher presente. E eu fui a única tradutora. Embora a pessoa que me contratou, da ONU, que é a ONU de desenvolvimento industrial, que foi a pessoa que me viu aqui na Itaipu há três anos, essa pessoa fala perfeitamente o francês. Talvez até nem precisasse de mim, da minha presença. Mas ele fez questão de deixar uma série de falas, inclusive o discurso do presidente da Itaipu, do doutor Samek, o discurso, a apresentação jurídica, em todas essas áreas eu atuei diretamente. Então, é diferente quando você recebe uma informação e você pode modular aquela informação, não apenas na sua voz, na sua energia e na intenção. Então, eu pus uma intencionalidade em cada momento daquela reunião, que eu tenho certeza colaborou, contribuiu para o sucesso, para as relações ficarem mais amenas, com um toque feminino, como se diz, porque tinha amparo da mais alta expressão naquele trabalho. E o que a gente pode vislumbrar daqui para frente? Acho que vai ter sequência. Você já sentiu esse amparo? Eu senti bastante e vi que era uma coisa totalmente fora do padrão de tudo que eu tinha realizado até hoje. Foi um evento totalmente diferente, singular, original. Não teve nada que eu pudesse comparar como um trabalho de campo ou uma aula que eu já dei. Porque ali eu era uma figura infiltrada, uma infiltração remota, porque eu não fui à África, foi à África que veio aqui. E eu pude trabalhar com membros do governo em níveis de decisão, para poder criar um ambiente positivo e harmônico, para que as pessoas pudessem realmente concretizar esse trabalho, que vai levar assistência para tanta gente. Dá para dizer que você já está nesse trabalho de pré-intermissiologia e na reurbanização da África? Ah, eu tenho certeza que isso faz parte direta. Faz parte, já. Eu fui uma mini peça, bem consciente, dentro do meu nível, de, pelo menos, já muito ajuda a quem não atrapalha. Eu tentei colaborar, não atrapalhar e criar o ambiente necessário. E ocorreram coisas que me comprovaram claramente que isso estava acontecendo. Por exemplo, a última edição do meu livro, a mais recente, autocura através da reconciliação, é de 2009. Em 2009, a ONU decretou que era o ano internacional da reconciliação. Então, eu pus uma tarja com a logotipia da ONU no meu livro. Ora, nada mais natural que eu oferecesse àqueles membros da ONU, cada um deles, um livro meu, autografado. Isso, não que eles vão, talvez não tenham nem interesse em ler ou nem possam, porque está em português, mas o livro é um objeto irradiador. Ele tem ali um mater pensene. Ele fica naquele ambiente como se fosse um GPS. Ele sinaliza. E ele vai atrair mais amparo para aquele trabalho em função disso. Um outro fator também que me chamou muito a atenção, quando a comissão veio me deixar em casa, pararam na porta do prédio onde eu moro, aqui no centro de Foz, e ele me perguntou, essa pessoa que me contratou, você mora nesse prédio? Eu moro sim. Qual é o andar? É o quinto andar. Qual é o apartamento? É o 504, ele disse, é o apartamento que eu morei aqui quando trabalhei na Itaipu. Eu saí em março, eu falei, eu entrei em março de 2006. Mais uma sincronicidade. Então, saiu do apartamento, foi o apartamento onde eu entrei, logo depois criou-se esse vínculo. Mais sincronicidades irão acontecer com certeza. Eu acho, porque a gente quando entra nessa linha, Luiz, e que está lúcido, os amparadores podem manobrar os fatos e você tem mais ou menos uma orientação onde você deve estar, o que você deve dizer, o que você deve... Com esses anos todos de Conscienciologia, eu tenho praticamente três décadas de trabalho na Conscienciologia, alguma coisa a gente acaba aprendendo, sabe? Então, eu sei quando os fatos estão caminhando para determinados processos e a magnitude deles pelo nível de amparo que a gente sente. Nós tivemos representantes também da Eletrobras, da Cia Biogás e também aqui de Foz do Iguaçu, o presidente do Grupo SAC, que é o Nasser também, houve um intercâmbio muito grande. O fato de Foz ter mais de 70 etnias e todo mundo conviver em harmonia, isso também está favorecendo? A gente pode mostrar alguma coisa, não apenas a parte técnica da construção de Itaipu, mas para... Algo mais, é um exemplo que mais chamou a atenção dos africanos, a maioria deles engenheiros, membros do governo. É a harmonia que existe na nossa convivência Brasil-Paraguai, porque eles são um povo e falam oito línguas diferentes e dialetos dentro do seu próprio país e a guerra civil ronda toda a África, não apenas o Congo. Então, há um desentendimento, uma hostilidade, uma animosidade que precisa ser vencida, porque quando há necessidade e há água, todos têm que se entender, que é um meio básico. Se a gente não se entende em favor de algo que vai beneficiar a vida de todos, que é o que se chama da coincidência dos opostos. É preciso ver com cada um o que todo mundo quer e fazer um consenso em cima disso, que o bem vai ser para todos. Então, é o bem de todos, é preciso valorizar isso. E a gente sentiu claramente essa convergência para o consenso de um bem que todos precisam. Eles, então, se surpreenderam com a harmonia das relações Brasil-Paraguai. E depois, mais ainda, com quantas etnias nós convivemos aqui, pelo menos dezenas delas aqui, são 70 e poucas etnias, me parece que convivem aqui na região de Foz, da trifronteira. Enfim, em vários aspectos, o fato de terem uma mulher, valorizar a posição feminina, eu não sou feminista, nunca tomei esse tipo de atitude, acho totalmente desnecessário. Mas, num país que ainda trata a mulher daquela forma, foi, não deixa de ser, uma lição muda, de todos dependerem da minha fala para se entenderem. Então, é interessante, porque eu fiquei como um peão ali dentro, e cada fala eu podia colocar o padrão de energia compatível. E, nesse caso, o doutor Samek pediu, assim, que seria para ele uma honra, ele poder fazer um trabalho de cooperação, não ele, a Itaipu, cooperando para ressarcir os nossos irmãos africanos de todo o passado que nós temos aqui de escravidão e de outras coisas mais. Nesses momentos que você esteve junto lá, qual foi o que realmente você, além das sincronicidades, sentiu o amparo realmente? Realmente, aqui está acontecendo o amparo. Em alguns discursos, e principalmente quando foi discutido o tratado, quando foram discutidos vários tipos de tratados que existem no mundo, de cooperação, que serviram de exemplo para a elaboração do tratado binacional da Itaipu, nós sentimos que, desde aquela época, deveria ocorrer um amparo extrafísico enorme aqui para essa região, para que esse tratado fosse um sucesso. Então, isso ficou bem claro nesse momento. Eu senti muito na hora desse discurso, que não é um discurso, uma apresentação jurídica em detalhes do que é um tratado de cooperação. E eu vi que, naquele momento, havia ali uma condição extrafísica excepcional. E também um discurso do doutor Samek por se reportar a questão civilizatória, a questão do escravagismo, de tudo isso, que é um toque que merecia naquele ambiente ali. Não era simplesmente uma cooperação tecnológica. Nós vamos poder ajudar e cooperar de um modo positivo para que a qualidade de vida dos africanos em vários países melhore muito. Nós estamos vendo o velho mundo passando por processos, crises. Nós estamos vendo os Estados Unidos também vivenciando muitas dificuldades econômicas. O Brasil crescendo com potencial de natureza. Se a gente pegar o globo terrestre e ver a África, fica praticamente na mesma proporção. O continente africano também tem muito a contribuir em termos de reurbanização. Ele é, como se diz, a bola da vez. O foco multidimensional está lá. Por quê? A China esteve no foco multidimensional também. Contudo, a China está caminhando para um processo galopante de capitalismo selvagem que já mostrou que não é a solução ideal. Os próprios Estados Unidos já mostram essa condição que não é a condição ideal. Mas eles precisam da experiência. Estão passando por ela. Então, há um materialismo, vamos dizer, inerente a essa condição. Já a África, embora presa a tradições, você sabe, é uma sociedade tribal. É uma sociedade tribal. Uma das formas mais primitivas de relacionamento que existe no mundo. Então, eles não tiveram as benesses da cultura que nós vivemos. Foram espoliados e são o tempo todo. Porque lá nós temos também os chineses construindo e como empreiteiros e uma série de outros povos que estão aproveitando, vamos dizer, a mina de ouro que sempre foi a África. Mas parece que o processo está se deslocando para lá em função dessa facilidade que nós temos de contato com eles. Apesar da magia de uma série de tradições místicas desse sentido, o povo africano é muito mais próximo da nossa realidade brasileira, por exemplo. Eles têm muito mais abertura para uma série de abordagens. Tanto que na mesa de almoço que nós estávamos ali, eu me sentei com um grupo só de africanos, uma outra mesa foram os diretores e tudo mais, e eles acabaram me perguntando, Mas afinal, quem é você? O que você faz? E que livro é esse? Do que você fala? Eu disse, eu estudo, principalmente, uma ciência brasileira que estuda a experiência fora do corpo. Ficaram um pouco assim, se entreolhando, mas um olhou para o outro e falou assim, Mas, bem-sûr, ela é tentando dizer que ela te diz o deslocamento da consciência. Ou seja, é claro, ela está falando que ela estuda o deslocamento da consciência nada mais natural. Então, não teve, assim, nenhum clima, nenhuma coisa deslocada, porque eles entenderam imediatamente, eles compreenderam aquilo que eu fazia. Então, você vê que as pessoas têm chegado de formas diferentes, elas vão se aproximando, as coisas vão se modificando, a gente tem a oportunidade de entrar num ambiente desse. E eu fico imaginando a complexidade que é de criar todo esse mecanismo, conseguir unir as pessoas e fazer essa convergência para eu poder estar lá. Não porque sou eu, mas é justamente porque eu posso representar algo que é muito maior do que eu. Professor, você falou cinco países estão envolvidos, isso é na construção. Então, vai haver também uma participação muito grande, não apenas investimento de capital, de apoio, mas energético e humano. Então, eles vão ter que se compreender. O primeiro país que vai, que está já na cooperação com o Congo, que é a República Democrática do Congo, é a África do Sul. A África do Sul também, que embora ela tenha condições até financeiras, porque ela já tem uma tradição de cultura de outros países e um processo econômico também, mas tudo isso ainda é muito discriminado. No período que eu morei na França, por exemplo, era comum as famílias francesas terem ido morar na África do Sul. E os franceses continuavam chamando aquelas famílias de pied-noir, ou seja, pé negro, porque pisou o solo da África. Então, eles me falavam, fulano vem de uma família pied-noir. Eu falava, mas o que será isso? Uma família de pé preto. Depois é que eu fiquei sabendo que são os franceses que foram viver na África do Sul e tiveram filhos lá. Então, você vê a Europa xenófoba como é, sempre foi, com aqueles quintais, porque cada país daquele. A França é do tamanho de Minas Gerais. Então, é só para a gente ter uma ideia de proporções. A Europa toda dá o Brasil. É, sabe? Então, são pueblos que são aqueles cantinhos, aquelas vilas, assim, e com aquela noção ufanista, nacionalista, xenófoba, anti-universalista. É por isso, então, que a crise acaba... É a roda que roda, né? É a roda que não tem jeito de parar, a roda da evolução, que é apogeu, decadência, não tem jeito. A França, a Espanha, a Inglaterra. Hoje, a França, praticamente, é árabe e negra, porque são as colônias deles que têm a reciprocidade, lei de reciprocidade. Hoje, os árabes e os negros vivem na França. Franceses quase não há, porque, como eles não gostam, não quiseram ter filhos, não fizeram uma sociedade muito fechada, o que acontece? Os outros não, os outros vieram e levaram a sério aquele... Como é que é? Crescer e multiplicar isso. Eles levaram essa questão a sério. E é assim, hoje a França é, assim como a Inglaterra é indiana, a maioria tem, também, muitos árabes. Enfim, está havendo uma troca e uma mudança no mundo, e é muito bom a gente ver essa visão global, essa cosmovisão, porque é bom a gente, vivendo aqui dentro de um corpo pequeno e restringido, a gente poder ter essa visão macro, e pensar grande, e saber que é mini peça, mas que está participando de um mecanismo muito grande. O que te pareceu essa experiência? Haverá outras? Sim, eu vejo que, pela memória que eles nos mandaram, eles fizeram vários acordos de cooperação. Então, eles querem trazer os africanos, os congoleses, para vir aprender aqui com a Itaipu, e querem enviar técnicos lá. E uma coisa muito interessante que eu aprendi também nesse período lá com a Itaipu, eles, todo ano, eles convidam os funcionários mais antigos, do início da montagem da usina, da construção da usina, para dar aulas e fazer esclarecimentos aos novos. Era uma boa coisa para a gente imitar, não é, Luiz? Sem dúvida. Você não perde a informação daquele lá que tem mais experiência, e ele continua ajudando o novo que está aqui. É a técnica do auto-revezamento. Se sentiu útil, traz até a gente o conhecimento, com as novas tecnologias a gente... E ele aprende, porque ele não fica defasado, e também tem muita coisa para não inventar, reinventar roda, e ele poder ajudar as novas gerações a construir um trabalho consolidado, saudável. Então, eu vi ali também práticas muito interessantes. Sra. Malu, obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. É um prazer. Também. Até uma próxima... Até. Um próximo encontro, uma próxima entrevista que deve acontecer em breve, com certeza. Você trazendo novidades. Obrigada, Luiz. E eu encerro aqui convidando todo mundo para o curso de ECP1, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia, uma imersão na paraprocedência. O ECP1 favorece posicionamento compatível com o curso intermissivo para a realização da ProExcel pessoal. Como vai ser com os professores, a professora Tatiana Mota e Omar Andrade, de 21 a 23 de junho, no Hotel Eslavieiro, aqui no Centro de Foz. Informações e inscrições na sede do IPC, em Foz do Iguaçu, pelo telefone código diário 4521021448, ou outras informações pelo e-mail ect1.eipc.org. Obrigado, amigos, por mais um encontro aqui no Comer com os Neus.